Flagrante que eu trago agora, imagine você estar caminhando por uma praça e se deparar com uma cena como essa, o nascimento de um bebê. Aconteceu em São Paulo, uma moradora de rua deu à luz em uma criança em plena praça na Zona Sul. PMs que vinham passando pelo local foram acionados e eles mesmos fizeram o parto. Tudo de maneira improvisada, já que não havia tempo para esperar a ambulância. O bebê, que é um menino, nasceu com alguns problemas respiratórios, mas foi levado junto com a mãe para o hospital. Os dois passam bem, olha que cena, essa inusitada está caminhando aí numa praça. De repente você depara com o nascimento de uma criança por parte de uma moradora de rua que já estava grávida. Entrou em trabalho de parto e aí, logo na sequência, os policiais que passavam pelo local ajudaram a realizar esse parto com sucesso. Está aí a bebezinha ou o bebezinho, ainda não temos a identidade dessa criança, mas está aí a criança que nasceu. Foi na rua, local onde vive, que Érica Rosimeire deu à luz o bebê. Os policiais precisaram improvisar para realizar o procedimento. Os PMs faziam um patrulhamento em uma avenida da zona sul de São Paulo quando foram acionados pelos moradores de rua. Ao chegar ao local, encontraram a mulher já em trabalho de parto. Sem tempo para guardar uma ambulância, nem pensaram duas vezes. Após o parto, Érica e o bebê foram levados ao hospital e passam bem. Essa não é a primeira vez nos últimos meses que um bebê nasce em condições inusitáveis. No final de junho, a equipe do Primeiro Impacto saía de uma delegacia onde gravava em São Paulo, quando flagrou o nascimento de uma criança. A mulher foi retirada do veículo por uma equipe do SAMU. Está tranquila agora, está aquecida. Foi um susto, imagina, para essa mãe. Vocês chegaram rápido, né? Ela parou aqui do lado da base, então teve sorte. Quando vocês chegaram, a neném já tinha nascido? Já tinha nascido, já. A lei eu quis fazer surpresa para a mamãe, não quis esperar chegar no hospital. Foi a avó quem ajudou no parto. Ela passou mal, uma e meia da manhã, sangrou um pouquinho, aí parou. Aí ela foi dando contração, aí eu falei para ela, vamos descer para andar. Com cinco minutos que ela andou, a bolsa estourou. Aí, contamos o caminho para ver se chegava mais rápido no hospital, não conseguiu, me mandei a menina parar aqui, a minha vizinha, parar na porta da delegacia para ver se os policiais podiam me ajudar. E quando chegou na porta da delegacia, o neném nasceu. Aí nasceu na minha mão, fiz o que eu pude, né? Porque eu também não sei fazer um parto. Foi no instinto de mãe? De mãe, de vó. Ana Carolina e a filha, Cauane e Manoeli, já receberam alta. Na semana passada, reencontraram a equipe do SAMU, que foi essencial para que tudo desse certo. E para você, nem imaginava que um dia fosse ter um parto no meio da rua? Nunca, nunca imaginei. Mas, né? Fazer o quê? Foi Deus, né? É, foi Deus.